Esse garotinho aqui A mãe dele machucou o peito E ele está querendo mamar Ele está com fome Aí ele vem atrás da gente Acordi lá no curral que ele está com muita fome Vou fazer uma mamadeirinha para você Venha Venha Vou fazer uma mamadeira para você Venha Ele está aqui atrás de mim Vamos Venha Vamos fazer uma mamadeira para você Tá bom A gente sempre tem uns biquinhos de reserva aqui Material cirúrgico As coisas que precisa As coisas médicas aqui De veterinário Sempre tem mais um biquinho aqui Já está até furado esse daqui Vamos beber Acender a luz aqui Porque o bichinho está com fome Você está com fome Tá Hein Espera aí que eu vou Esquentar um leitinho para você Tá bom Vai dar só uma Uma esquentadinha Estava na geladeira Peguei o leite das vacas De hoje cedo Hein Você quer mamar Ó Hein Vamos ver se você pega Você vai dar trabalho para pegar Hein Não vai não Vai pegar fácil Ó Ó Tá com fome o bichinho Meu Deus do céu Vai pegar fácil Você é lindo rapaz Sabe como eu vou dar o nome para você Né Você vai chamar Rodrigo Tá bom Você tem cara de Rodrigo Você vai chamar Rodrigo E aaaah Oh meu Deus do céu Você vai chamar Rodrigo Tá bom Vou chamar a Lolinha para ver você Ó O instinto deles É É É Ficar Aí Como estão Ó A Lolinha e a Rita Ei Lolinha Ó Ó Ó o Rodrigo Ó Esse é o Rodrigo Ó O Rodrigo Esse é o Rodrigo Hein Rita Ó Ritinha Ei Lolinha Ó O Rodrigo Ó O Rodriguinho Tá com fome Hã Vamos dar comida para ele Ó Isso Vamos dar comida para ele Vamos 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 dar comida para ele Ei Ritinha Vamos Rita Hã Ó Vamos lá Vamos dar comida para ele Isso ó O instinto dele É ficar entre as pernas da gente Ele tá se olhando no fogão Ó Nossa Tá empinando As duas aqui Interessadas Saber Eu vou dar mamar para eles A mamãe dele tá dodói Ó Ó Vem Rodrigo Bora Rodrigo Bora 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 Rodrigo Vamos ver se você pega Isso Pegou Pegou Graças a Deus Eita Ó Eita Ó lá Nossa Que desespero Nossa rapaz Você tá com tanta fome Assim Bora Rodrigão Ele tá se abrindo Todo Meu Deus do céu Calma Rodrigo Rapaz Você Você é desenrolado Porque tem uns Que não pega não Você pegou de primeira Hã Hã Ei Ritinho Não Lula Deixa ele Olha isso Ô Rodrigão Ô meu Deus do céu Ô meu pai amado Ó Vocês estão vendo Rodrigo Ó Hein Não Não Calma 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 Que eu tô fazendo tudo Tô filmando Eita Ele tá desesperado Bichinho Tá com muita fome Ó Ele fica pegando na gente Calma 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 Ei Lolinha Que a mamãe Nem gostou da boca da Lula Não 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 pode 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 Pode Calma 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 Rapaz Calma Nossa senhora Que fome Ele deu uma amarrada na Lula Ai Meu Deus do céu Tô Rodrigo Tô Eita Que desespero Gente Desculpa aí o vídeo Assim porque eu tô Eu tô filmando Ô Zé Ele deu uma cabeçada na Lula Tá bom Tá bom Peraí que eu vou dar um jeito de filmar Tá pedindo ajuda pro Zé aqui Nosso amigo vai filmar É O Rodriguinho Né Rodrigo Ó Ele tá doido Ele tá doido pra matar Tá seco o bicho Né Vamos mamar Tô Zé Filma aqui Filma Ó Ó Zé Filma aí Zé Não 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 mexa nele Não 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 machuque ele Lolinha Não machuque ele Ó Ele quer mamar O bichinho Tá com fome Ó Ó Ó lá Ó Isso E calma rapaz Calma cê vai se Olha que fome Glória a Deus Pronto Cê é bonito rapaz Cê é bonitão Ó Ritinha Ó Ó Rita Tô alinhado o Rodrigo Aí Zé As duas Eita Cuidado aí Ó As duas Olha Tá vendo Loco Vem Lolinha Rapaz ele pegou de primeira Viu Que geralmente é difícil Mas o bicho tá com tanta fome Ó Meu Deus do céu Ó Vou tirar aqui Só pra Vai querer mais Rodrigo Hum Hein Vai querer mais Hein Vai querer mais Ó Que aí o bichinho tá com fome Tá com fome Ó Ó Ó Ele fica atrás assim Ó Calma madeira É isso Ó Rapaz ele pegou de primeira Coisa rara de ver Vai Lola É a Rita Lolinha Que rapaz Você ia morrer de fome Ó Hein Você ia morrer de fome Rapaz Tá descendo O Zé tava Escutando o futebol dele Eu chamei pra fazer esse vídeo aqui Pra mostrar Olha que bichinho bonito Só que a mãe dele tem um peito só E injeitou ele Que aí ela sente muita dor Porque o peito rasgou No arame farpado E o outro peito Fica cheio E ela não deixa ele mamar Ó Aí a gente tava no curral ali Pra que a mãe me pedisse socorro Atrás de mim Aí eu pus o dedo Ele puxou Eu falei Tá com fome E a coisa rara Assim geralmente Eles dão muito trabalho Pra pegar a primeira mamadeira Assim muito trabalho Não tem que insistir Agora Hein Rodrigo Tu vai ser mais Rodrigo Viu Rodrigo Tu vai ser bonito Tu é todo bonitão Ó Não é isso Vamos amar tudo Falta só um pouquinho Ele tá com fome mesmo Ele tá devorando tudo Ó Rapaz Aí amanhã tem que Ele tava mamando Na avó dele Tava mamando na avó Mas agora ó Tem que dar mamadeira pra ele Tem que complementar Aí Falta só um pouquinho Tá enchendo um latão Tá enchendo um latão né rapaz Enche o tanque Enche o tanque Enche o tanque Que coisa linda que você é rapaz Enche o tanque Mas depois vai ter que botar ele lá de novo né Vai não Botar ele lá de novo Vai dormir com a gente aqui não Vai dormir com ele Não porque ele pode pegar né O peito dela né Mas ela Tá acabando Tá acabando Acabou Vai Dando uma rada Vai Dá uma rada Chega Bom Olha Deixa um like pra nós aí Ó o Rodrigo Né Rodrigo É A boca dele Né Rodrigo Gostou Não é Rodrigo Deixa um like pra nós Se inscreve no canal Ó Essas fofurinhas que a gente tem aqui Que a gente cuida né Né Rodrigo É É É isso